Agora aqui o tambaú da gente, porque chegou o momento de falar da loja mais completa da cidade, quando o assunto é carro. Na Aurea Auto Peças você encontra tudo o que precisa pro seu carro, vê só. Olá meu povo, olha eu aqui de novo na sua Aurea Auto Peças. Pensou em peças, lembra Aurea Auto Peças? Como você vê, a loja é lotada aqui pra você, porque tem promoção toda hora. Aqui é uma loja completa, tem de tudo. Desde a lataria, aqui aquele revoque, tem pra você, tem aquele macaco, tem aquele carpete, bateria. A loja é completinha pra você. Tô falando, quer encontrar promoção? Aqui é o lugar. Pensou em peças, lembra Aurea Auto Peças? Principal dos bancários, a loja lá, principal dos bancários e aqui em Bahia. Tô falando que tem promoção para você. A loja completa de tudo e ainda você vem pra cá e o óleo você pode trocar. Troca de óleo grátis, você chega pra cá, comprou óleo, não paga pelo serviço. Tô falando pra você da Aurea Auto Peças, tá? A loja, como você vê, tem de absolutamente tudo. Pensou em peças, lembrou Aurea Auto Peças? 3, 2, 5, 5, 70, 0, 0. 3, 2, 5, 5, 70, 0, 2. Pensou em peças, lembrou Aurea Auto Peças, não é? Olha a loja, é... Tchau! Reforçar aqui, tem Aurea Auto Peças na principal dos bancários, em João Pessoa e em Bahia, as margens da BR-230. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp, que é o 3, 2, 5, 5, 70, 0, 0 e tem o telefone fixo, 3, 2, 5, 5, 70, 0, 2. Aí você tira as suas dúvidas, faz o seu orçamento e não esquece, pensou em peças, pensou em Aurea Auto Peças? Olha, 1, 2,